Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista, e hoje com um convidado muito especial, com um tema pra lado especial, que esse tema aqui dá uma audiência enorme toda vez que eu toco nele, que são os 25%, os históricos 25%, conquistados pelos servidores estaduais, junto ao Supremo Tribunal Federal, aí depois de 15 anos de luta, e nós vamos hoje falar com um ator principal dessa história, que é o doutor Jornal Kleiber, que é advogado da ação, e que vai esclarecer aqui muitas dúvidas, inclusive, doutor, mandaram muitas dúvidas aqui pra gente, ao longo dessa semana, nós temos que entrevistar o doutor Jornal Kleiber, e Kleiber vai falar pra gente sobre isso. Doutor, primeiro é o seguinte, o senhor realmente foi o advogado da ação, e hoje, como que é? Você está representando uma das entidades, como que funciona isso? Muito obrigado por atender a gente. Meu amigo Kleiber Toledo, muito bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, e que nos assistem. Primeiro, é uma honra estar aqui falando com você mais uma vez. Nós que já estamos aqui há um bom tempo, né, Kleiber? Umbriando vários assuntos nesses últimos 15, 20 anos do Estado, e põe assunto nisso. Entendeu, senhor. Mas, vamos lá. Kleiber, eu agradeço pelo título de ator principal, mas, assim, o ator principal é o servidor público. Eu apenas fui uma ferramenta que lutou pelo direito deles. Realmente, nós patrocinamos a ação, e aqui eu quero, já aproveitando sua pergunta, dizer que, na época, para se entrar, e nós estamos falando em 2008, para se entrar com a ação a ADIM, né, que originou essa decisão do STF, não só os sindicatos, mas as associações, elas não tinham legitimidade para propor esse tipo de ação. Daí eu busquei um apoio de partido político, que é uma das pessoas que tem essa legitimação. E, a que justiça seja feita, a ação, ela foi patrocinada pela Executiva Nacional do PV, através do então deputado estadual Marcelo Léves, e também tivemos um apoio grande do então deputado federal e posterior senador Vicentinho Alves. Isso aí tem que ser falado, e você que me conhece, aliás, todos que me conhecem sabem bem que eu não sou de ficar deixando de dar justiça àqueles que, à época, atenderam o nosso pedido. Não represento qualquer associação, é bom que se diga. Eu tenho, logo no início, como eu disse, como o sindicato ou os sindicatos, associações não tinham legitimidade, eu busquei apoio num partido político, que nos concedeu a procuração, e daí veio dar essa decisão que, depois de 15 anos, consideramos muito justa. Doutor, agora, só que acompanhe a história desde os seus primeiros minutos, segundos, vamos falar do princípio, que é uma coisa que sempre me chama a atenção, porque, na verdade, eu queria entender bem isso. A história toda começa com um erro do executivo avalizado pelo legislativo. Como que é? Como surgiu esse processo todo? Muito bem. No início de dezembro de 2007, o então governador Marcelo de Carvalho Miranda editou duas leis. Essas leis concediam aumento ao quadro geral e saúde, no percentual de 25%. Daí a famosa chamada ação dos 25%. Ao final de dezembro, quase ao final de dezembro do mesmo ano, de 2007, o governo percebeu que, digamos assim, não daria conta ou errou nos estudos à época e o então governador revogou essas duas leis em 2007. Ou seja, já tinha sido aprovado, já tinha sido aprovado, sancionado e publicado, né? Sim, exatamente. Daí surgiu exatamente o direito dos servidores, onde nós ingressamos com a ação direta de constitucionalidade junto ao STF, buscando tornar inconstitucional, e isso é o que veio a ocorrer agora, as leis que revogou o aumento concedido anteriormente dos 25%. Ou seja, o que o STF quis dizer, resumindo agora, é que as leis que revogou os 25% são inconstitucionais, determinando que o Estado pague os 25% aos servidores do quadro geral e da saúde. E agora, para não restar dúvida, quer dizer, depois de 15 anos de história aí, não tem mais a que recorrer, não há nenhum recurso, nada. Ou seja, é execução da questão, é isso. Exatamente, inclusive já há certidão de trânsito em julgado, Kleber, dessa matéria, expedida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esse processo já está encerrado, já está, inclusive, arquivado. cabe agora ao governo fazer cumprir a determinação e conceder o aumento aos servidores. E aí, agora então, começa uma questão importante, quer dizer, é a maior pergunta que eu recebo, imagino que o senhor também deve receber. Quando eu começo a receber isso? E aí, eu conversei com o Cleito, eu conversei também com o Eliseu, e os dois me explicam o seguinte, tem duas questões, uma questão é a implementação imediata dos 25%, e outra questão que é muito mais complicada, que é a do retroativo. É isso mesmo, doutor? Como que é essa questão? E parece que ainda não tem um cálculo desse retroativo, né? Vamos lá, Kleber, é simples. Às vezes, o que ocorre que às vezes dificulta o entendimento é porque, ah, eu tenho direito, eu sou isso, eu sou aquilo, então complica muito. O procedimento qual é? É muito simples, não tem, não tem caminhada. E o presidente Eliseu, tanto quanto o presidente Cleito, sabem, e eles falaram com você muito bem, com muita propriedade sobre isso, e é exatamente, o procedimento, como que se executa a decisão do STF? Muito bem. O governo, ele tem, primeiro, que dar esse aumento. Dar aumento aonde? Na tabela, na tabela financeira do servidor. Esse é o primeiro ponto. Como que faz isso? Tanto quanto o retroativo. O governo tem, como lá atrás, Marcelo Miranda enviou a mensagem à Assembleia, né? Também vai ter que, nesse momento, não tem outra maneira de fazer, enviar também à Assembleia Legislativa uma mensagem, exatamente, afirmando da necessidade agora de cumprir essa decisão do STF e dar o aumento financeiro na tabela do servidor, como também o pagamento do retroativo. Então, para isso, tanto as várias associações, como os sindicatos, como também nós, da nossa parte, reivindicamos que o governo do Estado, para facilitar a vida do servidor, e aqui eu deixo claro, da boa vontade, até o presente momento, o governo do Estado está atendendo, não somente aos nossos pedidos, como também nos sindicatos e das associações, para que se formasse, inclusive foi editado ontem, uma publicação do governo, nomeando uma comissão. Essa comissão é exatamente que irá se reunir conosco, com os sindicatos e com as associações, para verificar o procedimento, para justificar essa mensagem que o governo do Estado irá mandar para a Assembleia. ou seja, é como que irá proceder, tanto o aumento na tabela financeira do servidor, como também do pagamento do retroativo. E aquela questão, não tem ainda esse cálculo retroativo, o que ele falou, o Eliseu, é a questão de bilhões, é a questão de 15 mil diários de servidores, né? Inclusive, Kleber, é bom que você esclareça, tem vários grupos, tem vários grupos, estão se surgindo planilhas, não, não existe nenhuma planilha oficial, até porque nenhuma reunião foi feita dos servidores, dos seus representantes, conosco também, que patrocinamos a ação, para que verificasse exatamente como que se dará esse procedimento, qual é a quantificação e a forma que se dará esse aumento. Certo, e a outra questão é, quem tem direito à ação, diz respeito ao quadro geral e saúde, aí diz o seguinte, que nesse período foram criados, por exemplo, subcorporações internamente, alguns foram desvinculados ao quadro geral, nós tivemos também concursados que ingressaram na carreira, como que fica, doutor? Bom, eu tenho um ponto de vista meio jurídico e é exatamente esse ponto de vista que eu defenderei nas reuniões que participarei juntamente com as associações e os sindicatos com o governo do Estado. Eu tenho minha visão jurídica de uma maneira muito clara, inclusive tendo como fundamento a própria decisão do STF, tá? Poderão ter direito os remanescentes do Estado de Goiás, quadro geral, saúde e aqueles órgãos que, nesse meio tempo, eles saíram do quadro geral. Vamos exemplificar a da PEC, Ruraltins, o pessoal da Penal, que também, o Sejuge, que também foi retirado através de lei do quadro geral e criado a própria entidade e o próprio quadro de servidores, os aposentados desse período todos, inclusive aquelas pessoas que estavam como funcionários do Estado Tocantins dentro desse quadro, como também aqueles que já não fazem parte mais, que aí eles entrarão dentro da proporcionalidade da época que eles eram servidores. Ah, tá certo. Agora, a situação mais delicada é desse retroativo, o senhor disse que a lei vai estabelecer as duas coisas, como fazer a implementação e como pagar esse retroativo. a comissão está formada, então, como o senhor disse, começam agora as negociações, qual a expectativa de pagar quando começa a pagar esses 25% implementados da planilha do servidor no contra-cheque e também retroativo? Já dá para falar de prazo? É difícil falar de prazo quando você mexe com coisa pública, Cleber. Os servidores sabem disso, o Estado sabe disso, as associações e os sindicatos também. O que nós esperamos e nós estamos tendo, e aqui, já disse, volto a refrisar, muito boa vontade por parte do Estado do Tocantins através da gestão do governador Vanderlei, como também do seu vice Laureis, que tem nos ajudado, tem ajudado muito os servidores nesse primeiro momento, garantindo exatamente essa primeira fase que foi a nomeação dessa comissão. Obviamente, as reuniões, nós esperamos que elas tenham o início o mais rápido possível para que essa situação possa resolver. nós temos que verificar essa situação, há uma decisão de cumprimento, de aumento, não se fala em parcelamento na decisão, não se fala em possibilidade de se colocar isso em outro ano, fala-se em cumprimento da decisão, e nós temos certeza absoluta que tanto o governador Vanderlei, quanto o seu vice Laureis, os seus secretários, estão com muita boa vontade e que esse assunto o mais rápido possível será resolvido. Acredita que nesse semestre ainda ou deve levar mais tempo ainda? Lander, depende muito da vontade política, porque o governo, a função do governo qual é? Chamar, nos chamar como representantes de servidores, chamar as associações e os sindicatos para uma conversa sincera, honesta, que é o que nós esperamos e bastante objetiva. A função das associações, dos sindicatos e nossa é exatamente pedir ao governo que essa reunião se faça o mais rápido possível e posteriormente dessa decisão o governo envia essa mensagem à Assembleia que também nós contaremos com apoio, eu tenho certeza que os deputados estaduais não flutarão, até porque nós estamos falando de benefícios e concessões a servidor público, nós temos aí 60 mil, aproximadamente 60 mil servidores públicos no Estado, então nós entendemos que haverá vontade política para que isso resolva mais rápido possível. Certo. Doutor, e outra coisa, vai um projeto de lei, então a implementação dos 25% vai ser uma coisa linear, todo mundo vai receber e aí tem a questão da indenização. Há casos em que precisará o servidor entrar com a ação individual ou não? Vai ser tudo recebido coletivamente? Muito bem. A primeira, quem fizer isso antes já começou errado, Cléber, porque não há como o governo do Estado definir nada sem que tenha a mensagem de lei enviada à Assembleia, votada e aprovada e sacionada posteriormente pelo governador do Estado. Então, quem fizer isso agora estará cometendo um erro clássico. O que se tem e o que é correto é aguardar essas reuniões que haverão. Obviamente, aqui eu estou defendendo aquilo que eu entendo como advogado, que são direitos dos servidores. e eu tenho certeza também que os sindicatos pensam da mesma forma como também as associações que os representam. Então, pode ser que isso não seja o entendimento do Estado. Para isso, foi formada a comissão, para isso que vai haver reuniões. E aí, delimitará um denominador comum que será enviado à Assembleia. Aquelas pessoas ou aquelas classes dos servidores que, porventura, não se virem atingidas ou agraciadas com esses direitos, aí sim, posteriormente, poderão entrar com ações ou coletivas ou individuais na justiça. Uma pergunta também que me chega dos servidores é sobre herdeiros. No caso, por exemplo, o servidor faleceu, está recebendo pensão, eles também têm direito? Quer dizer, vai ter tanto o retroativo como a implementação desses 25%? Como disse, é um entendimento jurídico meu próprio, e aqui falo por mim, não falo pelos sindicatos nem pelas associações, falo por mim que represento uma grande quantidade de servidores que tem me procurado, tá? E nós lutaremos, sim, não somente para esse tipo de caso que você falou, como também dos pensionistas e aqueles que já estão aposentados. É, uma preocupação, que eu acredito que não tem o mínimo sentido, mas toda forma, eu vou colocar para o senhor aqui, para deixar claro, aproveitando essa situação, eles falam, chegou aqui para mim, ó, existe risco de prescrição, perda dos 25% em razão do prazo prescricional de cinco anos? Não, porque a decisão do STF foi transitada em julgado há menos de dois meses, então a prescrição inicia-se a partir do trânsito em julgado. Ou seja, se não for cumprido em cinco anos, é isso? É, mas o que é que ocorre? Obviamente, esse prazo, nós estaremos atentos a ele. E como eu disse, Kleber, eu acredito que isso não vai ocorrer porque o governo do Estado tem uma chance histórica, histórica, não só o governador Vanderlei, como o senhor vice-laurente, como a Assembleia Legislativa através dos deputados estaduais, como também os deputados federais, a nossa bancada federal, por que não, de se valer de todos os seus atos que porventura possam ter para que esse acordo possa sair da melhor forma possível e da forma mais ampla possível. Sim. Outra questão que perguntam bastante também, eu fiz um levantamento aqui, o WhatsApp não para, o dia inteiro eu sempre pergunto deles. E uma questão que faz o seguinte, bom, a implementação dos 25%, obviamente, como o senhor diz, é de uma única vez, vai para dar o projeto, já o retroativo, até porque é inviável o Estado pagar em uma única vez, quer dizer, quais as possibilidades de acordo? Por exemplo, eu não sei se foi o Cleito ou o Eliseu, acho que foi o Cleito que falou para mim, até de entrar terrenos do Estado, áreas do Estado, por exemplo, para o servidor. E isso tudo vai ser posto à mesa, doutor? Como que funcionaria essa questão do retroativo que é bilionário? Vamos lá, Cleber. Primeira coisa, as reuniões servirão, como eu disse, para delimitar. Nós temos o nosso pensamento, os sindicatos têm os deles, as associações representativas também, e o Estado, obviamente, vai ter que nos colocar nessas reuniões qual é o seu interesse e qual é o procedimento que ele quer seguir. Obviamente, nós sabemos que o governo tem uma responsabilidade e tem uma lei por trás, que é a lei de responsabilidade fiscal, nós temos limites, tudo isso será analisado, inclusive esses estudos, até nós já temos ele, eu já tenho esse levantamento feito, não atingirá os limites com esse aumento, não atingirá. Com relação ao retroativo, nós temos que ver como que o governo vai propor. Obviamente, várias formas podem ser feitas. O governo pode pagar de uma só vez, pode pagar em duas ou três vezes, como também pode propor um pagamento retroativo com algumas outras parcelas. Obviamente, toda essa decisão se dará, penso eu e espero eu, de um consenso, de uma formalidade consensual entre aqueles que representam com participação dos sindicatos e das associações do governo do Estado, que é a dita reunião que esperamos que seja a mais rápida possível. Agora, nessa questão, o único escritório de advocacia que estará à frente é o seu ou há outros também, que é outra questão que sempre pergunto, há outros também habilitados para poder discutir esse tema? O Cleber, esse é um tema que até, digamos assim, foi bom você ter tocado, foge um pouco essa questão nossa do tema dos 25%, mas é muito importante. Você veja bem. É uma das pessoas que mais fazem para mim, inclusive. É, e eu tenho já conhecimento de pessoas correndo atrás, enfim. O que eu espero, Cleber? Vamos voltar a 2008. O que eu acho que o servidor tem que pensar? Vamos voltar, e não só o servidor, mas os sindicatos e as associações também. Eu, todos que me conhecem, sabem que eu sempre trabalho muito na base da justiça. Todos. Meus clientes, Ministério Público, Poder Judiciário, obviamente, dentro desses meus quase 40 anos de advocacia, eu procurei sempre fazer tudo dentro de uma maneira transparente e dentro da maior lida de justiça possível. Em 2008, eu não vi ou eu não tenho conhecimento de nenhum colega meu que tenha ido à justiça buscar esses direitos. Obviamente, os sindicatos, dentro da limitação e as associações possíveis que o faziam à época, procuraram aqui a justiça estadual, mas a competência era da justiça federal no caso do STF. Eles não tinham essa legitimidade para ir até o STF e, por isso, o Juvenal Cleber era advogado através do Partido Verde, como o que disse com apoio naquela época do deputado Marcelo Ledes e do deputado federal Vicente Alves, fomos até Brasília e tentamos a ação. E durante 15 anos eu fui à Brasília várias vezes, tive várias reuniões, brigamos, lutamos, conversamos e, enfim, veio a decisão. Eu espero, sinceramente, que os servidores entendam que... Eu não vou falar a glória, mas vou usar um termo bastante público aqui. Enquanto estava osso, não existia ninguém. agora que o filé foi agregado ao osso, quer dizer, eu acho uma injustiça muito grande. Eu espero, sinceramente, respondendo a sua pergunta, que todos, sindicatos, associações e os servidores reconheçam a minha luta como advogado, patrocinando. Hora alguma eu cobrei de sindicato, hora alguma eu cobrei de associação, hora alguma eu cobrei de partidos políticos, qualquer ida à Brasília, logística, combustível, passagem aérea, hospedagem, comida, alimentação, enfim, nada, durante 15 anos. Então, eu espero, sinceramente, que essas pessoas reconheçam isso. Mas, se não reconhecerem, paciência. Eu sei que outras colegas meus estão de olho nisso também, e eu espero que eles tenham também um bom senso profissional de reconhecer todo o trabalho que nós fizemos. Sem dúvida, eu sou um herói nessa história, por isso que eu falei que foi um ator principal desde o início, acompanhando essa movimentação, e correndo, em Minatais, e realmente o servidor, acho que de certa forma, deve muito ao senhor nessa história aí. Doutor, olha, foi um prazer falar, muito esclarecedor. Cleber, temos um assuntinho que interessa a você. Claro, vamos lá. Eu tenho certeza dentro desses 500 e-mails por hora que você deve estar recebendo dos servidores, que eu sei, porque eles próprios me falam isso, alguns, que eles têm uma dúvida, porque em 2010 o Gaguin fez um acordo, né? Então, acho que é bom a gente falar sobre isso, é interessante, até esclarecer. Pode falar. O que acontece, Cleber? Vamos tentar aqui resumir essa questão. Em 2010, o Gaguin chamou os servidores e fez um acordo. Eu vou tentar aqui resumir, tá? Enfim, eu vou tentar aqui fazer um resumo mais ou menos para você entender. O CISEP, à época, entrou com o mandato de segurança, como eu disse aqui no tribunal. Esse mandato de segurança, ele foi suspenso em razão da ADIM que nós protocolizamos lá no STF. O Gaguin fez uma lei que o cabeça não falhou, acho que é a 2163, tá? Onde ele parcelou em dois pagamentos de 11%. Quando eu falo Gaguin é o governo do Estado, tá? Ele parcelou em duas parcelas de 11% a ser acrescido na Folha a partir de outubro de 2009, né? E outra a partir de agosto de 2010. Muito bem. Só que acontece que essa lei do Gaguin que aqui se tem, ela deixa muito claro que o que ele fez foi um reposicionamento do servidor na tabela. Não foi aumento. Não foi esse aumento que o STF mandou o governo do Estado pagar. É só inflacionária, não é verdade? Exatamente. Lá está muito claro na lei, inclusive, deixa claro isso. Só que na lei ele diz o seguinte, aquelas pessoas que procuraram o Estado e fizeram acordo, eles renunciam a direito a qualquer outra ação. esse tipo de lei, esse tipo de apontamento nessa lei que o governo do Estado propôs, que é a 2163, ele além de inconstitucional, ele é ilegal. Então, eu entendo de que todos os servidores que foram agraciados com isso em 2010 têm o direito, porque o STF mandou dar aumento, ele não mandou dar reposicionamento. Então, o governo de Estado tem esse conhecimento, tem essa sabedoria, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, quando ela votou no acordo, o seu voto em 2016 ainda, e esse voto da ministra Carmen Lúcia foi mantido, ela deixa claro que esse acordo feito em 2010, porque o governo foi na ação e disse que já tinha esse aumento, ela disse que poderia ser inócuo. E por quê? Porque lá é muito claro onde fala em reposicionamento de tabela. O que o governo tem que fazer agora é dar aumento na tabela, é coisas diferentes, tá bom? É bom que você esclareça isso aí. É bom, então, eu vou voltar lá para o início, 2008, o que foi dado foi aumento de 25% e não reajuste. E isso que foi feito em 2010 foi o reajuste a partir da... Reposicionamento na tabela do servidor. O reposicionamento do servidor na tabela. Por quê, Cleber? Porque existe servidor que tem reposicionamento horizontal, tem reposicionamento horizontal e vertical ou só vertical. Então, o que ele fez foi reposicionar, não foi conceder aumento. Então, isso foi enfrentado, inclusive, na ADIM, tá claro isso lá. E é isso que nós vamos, obviamente, tenho certeza, junto com os sindicatos e com as associações, defender para que o governo do Estado cumpra, tá? Um outro assunto interessante, Cleber, que é bom que se deixe claro, em relação a essa situação, tá? É em relação aos ACGs, tá? ASG e os administrativos. Eu disse lá no início que o governo do Estado, o governador Vanderlei, seu vice-laurese, a Assembleia Legislativa, a nossa bancada federal, nós temos um momento histórico que o governo pode, pode, se ele quiser, ele pode conceder reajustes a esses servidores que, porventura, não entrarem nessa tabela financeira desse aumento, justamente para que reposicione injustiças ocorridas anteriormente com esses servidores. Então, o governo tem um momento histórico para fazer isso. Um momento que ele pode sair de glória. E esses ajustes, esses aumentos, nós já temos estudos e nós apresentaremos ao governo do Estado que não incidirão no aumento dos índices. Ou seja, nenhum índice será extrapolado, que é a coisa mais importante. Então, esses dois assuntos que eu queria colocar por último, para que você e os seus ouvintes, aquele que nos assistem, possam entender qual será a nossa luta, e eu tenho certeza, não só minha, como dos sindicatos e das associações também. Claro. O Cleiton colocou os números para mim, parece que, como o governo fechou o ano em 39% de comprometimento de receita com a corrente líquida com folha, me parece que vai crescer dois pontos, ou seja, chegaria a 41, quase 42, ainda bem abaixo dos 44, que são o limite de alerta. Então, aí não haveria, então, um sobrepeso fiscal para o Estado, é essa defesa que vocês têm feito, não é, doutor? É, exatamente, e assim, eu não conheço esses dados que o presidente Cleiton colocou a você, sinceramente, não conheço, mas assim, eu sei aqui, nos estudos de pessoas que já trabalharam no Estado, que já trabalharam na Secretaria de Administração, que já trabalharam na Secretaria de Planejamento, na Fazenda, eles próprios me garantiram que esses índices não serão extrapolados. Então, o governo do Estado tem um momento histórico, não somente para conceder esse aumento, mas também para corrigir injustiças, principalmente com pessoas que são ASGs e da Sessão Administrativa, que são muitos, viu? Nós estamos falando aqui de vigias, de merendeiras, imagina você, esse pessoal realmente que necessitam também, todos os servidores necessitam, mas esse tem sido pela história do Estado de Tocantins, preteridos de alguns direitos. Eu espero, sinceramente, que o governo do Estado possa, nesse momento que nós sentaremos à mesa, junto com as associações, junto com os sindicatos, rever essas injustiças e conceder também algum reajuste para esse pessoal. Não, sem dúvida, é hora de discutir isso, resolver o servidor, é muito importante para a máquina do Estado, para o desenvolvimento de Tocantins, ninguém pode pode se negar a isso e precisa ser reconhecido na prática, quer dizer, em salários, em condições de vida. Doutor, olha, foi muito bom, muito esclarecedor, eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente e agradeço muito, mais uma vez, o prazer e parabéns aí pelo sucesso, pelo trabalho, realmente, como eu disse, o senhor foi um grande ator nessa história aí. Bom, eu já disse no início, o ator é o servidor, a ele que tem que ser beneficiado, o servidor público do Estado de Tocantins, que tem feito nesses 30 e tantos anos que nós já temos, 33 anos de história de Tocantins, feito um trabalho exemplar, com muita responsabilidade, galhardia, nós sabemos o que era o Tocantins no início, como era, sou aqui da minha natividade, sou tocantinense nato, graças a Deus, aliás, um grande abraço, mais uma vez, a minha natividade, minha terra querida, e eu tenho certeza, Kleber, absoluta, que nós, juntamente com as associações, com os sindicatos, com o governo do Estado, Assembleia Legislativa, bancada federal, será para o servidor um grande momento e é isso que nós esperamos. Muito obrigado pelo espaço, estou sempre à sua disposição para outros assuntos, já que temos vários, né? Com certeza, o doutor, em termos de justiça eleitoral, o primeiro nome que me acabeça é ele, o doutor Manzano, são nomes essenciais para a gente entender o que acontece na legislação eleitoral também. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.